Olá galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e hoje mais uma vez a gente vai estar conversando sobre Genshin Agora a gente vai estar falando com o que aconteceu ontem, né? A gente teve um vídeo aí que a gente mostrou pra vocês que a nota lá da Play Store tava bem baixa, né? Tinha baixado muito por causa dos eventos de aniversário, por causa das coisas que estavam acontecendo com Genshin Porém, ainda tava acontecendo muito mais coisas ontem, então a gente vai dar um resuminho e vai conversar um pouquinho com vocês aqui sobre isso agora Primeira coisa aí galera, lá no Reddit, no Discord, no Cheibar ou no Royal Lab, né? Mas parece que a empresa tá apagando e bloqueando usuários que estão falando mal sobre o evento É galera, a empresa não tá muito interessada em saber realmente se o evento foi bom ou não É um dos motivos que tá rolando a nota baixa lá no Discord Na verdade é um dos principais, né? Que é a questão da premiação de aniversário Mas parece que a empresa não tá querendo ouvir ninguém, né? Não tá querendo ouvir os usuários da própria plataforma Que consequentemente provavelmente são os jogadores também Então assim, ó, tá rolando o bloqueio Então você que tem conta no Reddit, no Discord, no Cheibar, no Royal Lab Fiquem ligados Que a empresa tá passando o pente fino, tá deletando mesmo E o que que acontece? Né? O que que tá acontecendo também? Lá no Reddit, por exemplo, eles tão... Além de tá bloqueando os usuários, né? Quando você faz um post lá no Threads deles, lá Eles tão passando por um modelador pra aprovar o que você escrever, né? Então, muita coisa não tá sendo aprovada Já muita coisa não tá sendo mais passada E uma dica que eu dou pra vocês Fiquem ligados com a conta de vocês É... lá no Genshin Quando vocês, sei lá, digitam alguma coisa Manda um print Ou tem uma rede social Que tem algum print na conta de vocês E vocês tão fazendo uma reclamação em algum lugar Do Genshin Porque eles estão dando penalidades dentro do game também É... não temos mais informações aí Sobre quais são as penalidades Né? Não... não... não achei Esse tipo de informação Mas achei a informação de que eles tão dando penalidades sim Então vocês fiquem ligados com a conta de vocês Porque... sei lá, né? Pra rolar um ban Pra rolar alguma coisa assim É... é um passo, né? Já que eles tão bloqueando muita coisa aí Eles tão tirando coisa do Reddit Então... tá tenso O negócio tá... tá ficando tenso Galera, antes de continuar Não se esqueça Se inscreve no canal Deixa o like nesse vídeo E seja membro aqui do canal Apenas 2,99 Você vai tá me ajudando aí A tá continuando a fazer vídeos aqui pra vocês Beleza? Então vamos continuar Também lá na Play Store Ontem, né? Muitos, mas muitos, 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 muitos Muitos relatos Tava acontecendo que Você tava... tava escrevendo lá Uma reclamação sobre o jogo E depois de alguns minutos O seu comentário tava sendo apagado É... isso é meio grave, né galera? Porque... Quem tem o poder lá de apagar os recados É a própria pessoa que escreveu Então provavelmente quem tava reclamando Não apagou Mas... Também quem tem outro poder É a própria empresa Que tá recebendo esse recado, né? Então... tá um pouco complicado Porque assim, galera, vamos lá Você gosta muito do game Quando você divulga alguma coisa legal sobre o game Fala bem Agradece a empresa Elogia demais o game Maravilhoso, tá? Perfeito Todo mundo tá feliz A empresa tá feliz Players estão felizes Agora... Quando alguém falar mal da empresa Porque tá acontecendo alguma coisa Porque eles não tão dando a credibilidade aí Que os fãs de Genshin merecem Aí começa a rolar tipo um boicote da própria empresa Tirando isso Escondendo comentários Bloqueando os usuários lá Como eu falei no Reddit No Discord Tendo que aprovar Sendo provado por um moderador Pra poder chegar isso a público Então assim... Mostra um pouco Que a empresa tá mais preocupada Com a imagem que eles têm É meio óbvio isso, né? Mas eles estão mais preocupados Com a imagem que eles têm Do que com... Os jogadores que fazem o jogo deles Ser da maneira que é Então... Bloquear usuários Excluir mensagens Isso aí... Pô... Isso tu tá tirando A chance das pessoas Terem o direito de se expressar Sobre o game E em vez da empresa Acatar isso Como uma... Forma de ter um feedback Pra melhorar É... Não, não tá rolando isso Eles não querem saber Acho que vai continuar assim Do jeito que tá É... Isso é um pouco complicado, né? Porque... Todo mundo que gosta do game Sabe que eles Não... Não deram muita credibilidade Nesse evento de aniversário, né? Ressalvo ali o teatro Falando sobre a tua história no game Eu acho que ficou sensacional Então a gente tem que falar O que é bom, né? A gente não tem que só fazer crítica É... Eles fizeram muito legal isso Mas... A questão das recompensas Deixaram muito a desejar Não... Não... Não agradou Acho que 90% Dos jogadores Eu recebi algumas mensagens Ali nos vídeos E eu vi algumas mensagens Por aí nos fóruns E... Nas notícias que Estão falando sobre o game Que teve algumas pessoas Que falaram que Foi muito pesado Que... Eles não iam dar um personagem De 5 estrelas Se a pessoa Gastou um dinheirão ferrado Pra conseguir Esse personagem lá atrás Cara, eu acho assim Eu concordo que As pessoas gastaram dinheiro lá atrás E vão ficar revoltadas Se as pessoas Que não gastaram dinheiro Ou gastaram muito menos que elas Ganhar um personagem De 5 estrelas Um... Um personagem que eles Queriam muito Gastaram muito dinheiro Conseguiram E você que jogou o jogo Praticamente Conseguiu esse personagem De 5 estrelas Mas assim As pessoas se esquecem De um detalhe As pessoas que gastam E... Estão reclamando Dessa maneira Galera, não é uma crítica As pessoas que reclamaram Acho que todo mundo Tem o direito de expressão E tal Só que... Tem um porém Nessa história toda aí E que é Pra mim O mais importante Do que gastar Do que... Não sei Conseguir alguma premiação E tal Que é a questão Do tempo Que você passa Dentro do game Galera, você sabe Que jogos online Requer muito Tempo Dentro do jogo Você quer uma dedicação Muito grande Você as vezes Acaba Deixando de ficar Um pouco com a sua família Você acaba Deixando de sair Você acaba Deixando de fazer Muitas outras coisas Pra se dedicar O jogo que você ama Não tá errado Galera Mas É... O tempo O tempo Que você passa Dentro do jogo Ele é muito Mais importante Do que tudo Pra mim Meu ponto de vista Deixem nos comentários O que vocês acham aí Mas assim É... O tempo Acho que vale mais Do que eu gasto Por quê? Porque você Dentro do game Você... Como eu falei Você perde muito Tempo da sua vida Não é perder Entre aspas Eu botei perder Mas é um tempo Que você alocou Pro jogo Que você passa Muito tempo Em cima Isso não tem de volta Você não vai ter retorno No dinheiro ali Quando você investe O seu dinheiro E você gasta ali Pra poder tirar Alguém no banner Quando você tira Entre aspas Tá? Porque você Às vezes gasta muito Pra conseguir um personagem Às vezes não vale Tanto a pena Às vezes vale Mas o dinheiro Gasta muito grande Mas... Entre aspas Você tem um retorno Que é o personagem Que você cria O tempo do jogo É... Ele até te dá Um retorno Que é você Ficar mais forte Que é você Ter as coisas Que você quer Dentro do jogo Só que ele é Um longo período Ele é muito maior Cada banner que vem Você vai lá Investe um dinheiro Absurdo Você vai lá Investe um dinheiro Absurdo Joga Todos os tiros lá E consegue o personagem A maioria das vezes é assim Tem gente que investe um dinheiro Ele não consegue também Galera tem sempre as exceções Eu não vou abranger Todo mundo aqui Mas a maioria A grande maioria Vai lá Beleza Eu quero tirar esse personagem aqui Vai lá Gasta muito no jogo E consegue tirar Agora a gente Tempo Não tem como recuperar Tempo você vai gastando Você vai ficando mais forte No jogo e tudo mais E... A recompensa É muito a longo prazo Muito a longo prazo Então por isso que eu falo Que assim Não sei se dar um personagem De cinco estrelas É o ideal É o que mais importa É o que tem que ser feito Né? Mas eu acho que As recompensas Tinha que ser muito melhores E eu acho que A empresa devia considerar A questão do tempo de jogo As pessoas jogam Desde o primeiro dia Que foi lançado Porra Dá uma recompensa Muito melhor pra elas Do que pros outros Ah As pessoas jogam Já começaram a jogar Depois de dois Três Quatro meses Uma recompensa boa também Ah As pessoas começaram Há um mês Dois meses Então uma recompensa Básica Que começou a jogar o game Já faz parte desse universo Não merece uma recompensa Só que não merece Recompensa igual A uma pessoa Que tá um ano jogando Não tem lógica Não tem sentido Não tem comparação nisso Então assim Acho que faltou Uma certa organização Uma certa visão da empresa Pra valorizar as pessoas Que mantém o jogo vivo Até hoje Que foram aquelas Que começaram a jogar o jogo Desde o primeiro dia Essas pessoas que trouxeram As outras pessoas pro game Querendo ou não Indiretamente Diretamente ou não Então é complicado Essa questão das recompensas Acho muito triste Essa questão de bloquear O que os usuários Estão falando Isso aí é direito de expressão Você tem o direito De reclamar sobre o game Como você tem o direito De elogiar E ninguém vai lá E boicota E remove o seu comentário Nem te bloqueia Então acho que o oposto Não deveria ser feito Sim, tá tendo Entre aspas Um excesso Não é questão de ser excesso Acho que a palavra certa Não é excesso Então eu não vou dizer A palavra certa Acho que não tem Uma palavra certa Mas é porque A comunidade do Genshin Se juntou muito Abraçaram a causa Acho que Falta pra muita Comunidade de jogo Hoje em dia Uma meia dúzia Reclama de jogos E não vai atrás Então a comunidade do Genshin Tá de parabéns Eu que bom que faço parte dela Tô fazendo os vídeos aqui Falando a respeito Porque acho que Tem que a gente Tem que ser ouvido Acho que Os jogadores do Genshin Precisam de mais Porque eles Se dedicam muito mais Ao game Não sei se dedicam Muito mais Que os outros jogos Mas eu tô falando Exclusivamente do Genshin Acho que Todo mundo que joga O Genshin Tá se doando muito Tem ressalva de gente Que só tá Querendo fazer barulho É normal Isso tem em todo jogo Tem em todo lugar Só que acho que A grande maioria É fã do Genshin Se dedica ao jogo E vale a pena Ter umas recompensas melhores Galera Isso foi um pouco Do resumo Que aconteceu ontem Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Espero que vocês Comentem aqui embaixo O que vocês acham Realmente O que tá acontecendo O que vocês acham Desse vídeo Falei besteira Falei alguma coisa Que vocês não concordam Deixem nos comentários Acho que é normal A gente ter um diálogo Legal aqui E acho que Todo mundo pode ter Opiniões diferentes Beleza? Não esqueça Se inscreve no canal Deixa o like E vire membro do canal Apenas 2199 Você vai tá me ajudando A fazer vídeos Pra vocês aqui no YouTube Beleza? Galera Um grande abraço Até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí Tchau.